... do Norte, conversar com o Jânio Arruda a partir de agora. Jânio, boa noite. Está me ouvindo direitinho? Boa noite, Dei. Boa noite, Luciano. Boa noite, Ralf. Boa noite a todos que nos assistem através da página da Saúde do Luiz Online. Prazer em participar deste conceitado programa com grandes, grandes personagens como você. Então é isso. Jânio, deixa eu começar com a seguinte questão. Nós tivemos agora há pouco a participação do prefeito Lero, confirmando a formação da chapa. Agora realmente batido o martelo. Você vai ter aí um adversário unificado no seu grupo, com os ex-prefeitos lhe apoiando, e com o Gênero na vice. Esse quadro anunciado agora está definido. O que é que isso muda aí na corrida eleitoral, nas suas pretensões, no enfrentamento que você vai ter pela frente? Ney, muda nada com relação a gente, porque o que aconteceu é aquilo que já é esperado, é o mesmo modus operandi que o grupo que está no poder vem fazendo há algum tempo, e fazem, criam um teatro, brigam, brigam de mentirinha, e depois se juntam. Esse modus operandi vem sendo feito a cada eleição. E pra gente não muda nada, até porque o cronograma nosso, ele já está definido já há algum tempo, e a gente já, desde março, que a gente já tem oficialmente definida os pré-candidatos, eu, a prefeito, Gênero a prefeito e Batata a vice, e a gente vem fazendo o nosso trabalho independente dessa questão dos adversários, porque nós não podemos escolher, nem devemos escolher, e nem vamos escalar os nossos adversários. Então, o que vier, quem está dentro de um processo político como este que acontece em Itaparitinga, tem que estar firme, tem que estar absolutamente consciente do que vai enfrentar, enfrentar, e a gente está devidamente preparado para enfrentar qualquer situação que porventura pudesse vir, mas essa é a normalidade para o grupo que está no poder, e a gente não tem surpresa nenhuma com relação a essa questão. Ex-prefeito Jânio Luciano Bezerra, boa noite, prazer tê-lo aqui em nosso programa. Luciano, prazer. Jânio, você vem numa pré-campanha e deve apresentar na campanha uma experiência de alguns anos como gestor do município de Itaparitinga, enfrentando o atual prefeito também que vem com uma certa experiência. E é comum nós termos nas campanhas alguns temas chaves que se disputem, que se apresentam para o eleitor, seja temas como renovação, seja temas como anticorrupção. Qual vai ser a pauta nesse contexto que o Jânio levará para a cidade de Itaparitinga? Primeiro que a nossa pauta é colocar Itaparitinga, Itaparitinga novamente como uma liderança na região. Itaparitinga com liderança. O nosso município, ao longo de quase 20 anos que esse pessoal está à frente do poder público aqui, só regrediu. Itaparitinga perde hoje em quase todos os itens para todos os municípios aqui da região. E o que é que nós pretendemos e o que é que o povo de Itaparitinga quer? É por isso que nós somos candidatos. O povo de Itaparitinga quer uma Itaparitinga que tenha turismo, uma Itaparitinga voltada para o futuro, que a saúde do município de Itaparitinga seja recuperada e restabelecida. Itaparitinga já foi top de linha em saúde na região e hoje a assistência de saúde em Itaparitinga não passa de o doente pegar uma ambulância e ir para outro município, inclusive para municípios vizinhos, como Santa Cruz mesmo, Tonitama, Vertentes. Enfim, Itaparitinga tem o café que precisa ser explorado dentro dessa questão real do produtor, do café agricultor, de créditos para a agricultura, créditos para a pecuária do município. É um município com 485 quilômetros quadrados, um município grande, um município de uma diversidade climática fenomenal. Nós temos um clima excepcional em Itaparitinga, o clima frio, que ontem chegou a dar 13 graus novamente aqui cedo da noite ainda. Nós temos o clima diferenciado em Matheus Vieira, no Juá, onde o plantio de hortaliças é grande e é uma coisa que a gente precisa incentivar. E é sobre isso que a gente vai para a rua. Estamos nessa pré-campanha já fazendo isso, ouvindo a população e mostrando aquilo que a gente pode fazer. Nessa área do turismo, a gente quer e vai desenvolver Itaparitinga turisticamente, de forma que a gente possa juntar a cultura que nós temos no nosso município e mostrar para o Brasil inteiro. Itaparitinga tem realmente grandes... Nós realizamos grandes eventos e hoje esses eventos não existem mais. O turismo em Itaparitinga redidiu quase a estaca zero e a gente precisa dar uma nova dinâmica a isso. É um projeto novo, um plano de governo novo para 10, 20, 30, 40, 50 anos na frente. É isso que a gente precisa fazer. É o diferencial do nosso grupo para o outro grupo. Nós temos um grupo que trata Itaparitinga como uma coisa séria e uma coisa realmente governar Itaparitinga é uma coisa séria e é uma coisa que a gente precisa colocar, voltar a fazer com que Itaparitinga seja líder. Que Itaparitinga tenha liderança na região e no estado de Pernambuco. E nós vamos fazer isso com a determinação que nós temos, com a experiência que nós temos e vamos, quando chegar a campanha para a rua, discutir com a população esses temas. Estamos construindo um plano de governo voltado para o futuro e nós vamos operacionar-lhes a isso, juntamente com todos aqueles que estão imbuídos desse grande propósito de fazer Itaparitinga voltar a crescer. Jânio Arruda, Ralf Lagos, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Jânio, a minha pergunta é uma pergunta que eu, inclusive, tive a oportunidade de, há alguns dias atrás, fazer ao prefeito Lero. É numa eleição que o panorama que se tem, pelo menos o rescaldo da eleição de presidente, traz um eleitorado que pensa e tenta olhar para frente. É como fazer com que a população enxergue que você é o que o senhor é uma pessoa que pode tirar Itaparitinga dos problemas que o senhor mesmo coloca que ela está, se o senhor, entre quatro ou cinco vezes, me corrija, foi prefeito de Itaparitinga. Como a população não acreditar que os problemas que Itaparitinga passa hoje se devem também às quatro ou cinco gestões que o Jânio Arruda teve? Ralf, boa noite a você, meu abraço. Veja só, primeiro eu fui prefeito três vezes, três vezes. Fui prefeito em três oportunidades. As duas primeiras gestões de quatro anos e uma gestão de um ano e meio, quando o ex-prefeito Zeca foi cassado em todas as instâncias do Brasil. E aí nós pegamos um grande abacaxi na prefeitura, mas desenrolamos e resolvemos esse abacaxi. O fato é o seguinte, é que as pessoas, inclusive, comentam muito o período que nós fomos prefeito, o que foi feito. Por exemplo, eu fui prefeito, a saúde do município de Itaparitinga funcionava e era top de linha. Eu fui prefeito, Itaparitinga ficou conhecida no Brasil inteiro pelo turismo, através do voo livre e através do circuito do frio, eventos que nós criamos aqui em Itaparitinga. E aí, há essa esperança também. Mas eu e o nosso grupo político e a grande maioria da população está voltada para o futuro, porque o que foi feito, foi feito. O que foi plantado, foi plantado. E esse pessoal que está à frente de Itaparitinga acabou com os eventos, acabou com o turismo e isso acabou também com as vagas de emprego, acabou com a geração de renda do município, porque o turismo é uma efervescente situação que traz o emprego, traz a geração de renda e a gente só tem a crescer trabalhando nesse sentido. Hoje, a gente vem com outra roupagem, com outra coisa. Eu sou, em modéstia à parte, o político mais atualizado de Itaparitinga do Norte. Eu estudo isso todos os dias, trabalho todo dia com isso e também o que aconteceu foi que a colocação de pessoas, de pessoas no caso do prefeito atual, da iniciativa privada, como discurso que ia resolver os problemas do município de Itaparitinga, como resolvia os problemas de sua empresa, não deu certo. É tanto que o prefeito de Itaparitinga hoje é conhecido como o pior prefeito da história de Itaparitinga do Norte. A gestão é péssima e o prefeito vive subordinado a uma casta que tem dentro da prefeitura, que é essa casta que brigou, brigou, brigou e se juntou hoje de novo. Para mim, surpresa nenhuma nisso. Mas você veja o seguinte, não é só isso. A gente vê as questões, o prefeito fez um pedido de desculpas hoje, agora há pouco, eu estava aqui já pronto, assistindo, ele fez uma desculpa, mas na realidade, mentiu mais uma vez, mentiu mais uma vez. Não se tratava de aniversário, era a inauguração de um bar, de um correligionário dele, a festa foi dele, patrocinada por ele. Isso não foi a primeira vez que aconteceu, isso chamou a atenção, porque foi dentro de pão de açúcar, mas o prefeito, a semana passada, fez a mesma coisa, no posto de gasolina, lá da entrada de gravatado em Ibiapina, fez a mesma coisa, lá em Lagoa do Jucá, há cerca de 30 dias atrás, inclusive foi denunciado na época ao promotor de justiça. Então, essa bagunça, essa molecagem que vem sendo feita na administração do Itacoaritinga, patrocinado pelo atual prefeito e pelos dois ex-prefeitos, que são secretários municipais e que mantêm essas secretarias, isso abusou o povo, o povo já cansou disso aí. Você veja que tem um assessor do gabinete do vice-prefeito na Argentina, recebendo da prefeitura. O povo de Itacoaritinga cansou disso e eles não se alertaram, não se alertaram que hoje a gente tem as redes sociais, tem uma imprensa que é séria, a imprensa cada vez vai ficar mais séria, porque a imprensa também é fiscalizada, se alguém da imprensa mentir, inventar, tem como ser desmascarado isso, então a gente vive outro momento. E nós, o que nós pensamos, o nosso grupo político, e aí, só para acrescentar, para fechar isso aí, eu fui ordenador de despesas em 14 oportunidades, 10 pela prefeitura de Itacoaritinga, 4 pelo governo do estado. Todas as minhas contas foram aprovadas. As contas dos prefeitos de lá, o Évilazio tem 4 contas rejeitadas já, e 2 por vir. O atual prefeito, a primeira conta dele apreciada pelo Tribunal de Contas, já foi rejeitada. Então, nós vamos ter uma eleição também em Itacoaritinga, onde nós vamos ter os fichas limpas contra os fichas sujas. Jânio, eu interrompi um pouquinho, porque nosso tempo é bastante curto, só para você ter uma ideia, a gente só tem 5 minutos de entrevista agora, porque realmente esse programa é muito compacto, certo? Mas a minha pergunta é a seguinte, na sua primeira abordagem agora há pouco, quando eu perguntei sobre esse cenário que se formou aí da chapa do seu adversário, você disse que o Modos Operantes dele é o mesmo, você já viu esse filme e tal, que isso já aconteceu. A minha pergunta é a seguinte, há 4 anos atrás, o Modos Operantes era o mesmo também, certo? E havia uma situação, inclusive, de indefinição ali, diante da possibilidade de candidatura de Lero. Se voltar 8 anos atrás, 12 anos atrás, muito provavelmente o Modos Operantes era o mesmo. No entanto, o senhor perdeu todas essas eleições. O que é que vai fazer com que o senhor acredite que agora vai ser diferente? Na verdade, é o seguinte, hoje nós temos outros instrumentos, né? O instrumento, como eu falei, o instrumento das redes sociais, as eleições diferenciadas, e o povo hoje participa diretamente, né? O povo sabe o que é. O povo hoje sabe preparar os mil do trigo. A questão do Modos Operantes, quando eu me enxergo, em relação a isso, é o também do curral eleitoral que foi criado na prefeitura da Quartilha, com o objetivo único de permanecer no poder. E, ao permanecer no poder, significa dizer que aquela casta, aquela meia dúzia, continua do mesmo jeito, do mesmo jeito que está. Sem que o povo de Itacoaritinga receba os serviços públicos e as políticas públicas que são necessárias para o desenvolvimento do município. Está bem claro hoje, a gente anda, eu ando todos os dias, a gente escuta o povo, seja o povo de Pão de Açúcar, seja o povo de Gravatado e Biapina, seja da zona rural, em qualquer ponto da zona rural. E há uma esperança muito grande que Itacoaritinga volte a crescer. E essa esperança, ela está exatamente ligada a nós, ao nosso grupo. E o grupo, o grupo que está no poder, não traz mais nenhuma esperança de desenvolvimento para Itacoaritinga, porque Itacoaritinga só atrasou nesse período. Nesse período. E o que é que acontece? Nós vamos, como eu disse, para uma eleição onde nós temos duas escolas. A escola dos Ficha Limpa, a escola dos Ficha Suja, a escola dos que trabalham e que podem trabalhar muito mais que somos nós. Você veja que, a essa altura do campeonato na administração de Lero, quem mais trouxe recursos do governo federal em emendas para Itacoaritinga foi o nosso deputado federal, André de Paula, que trouxe várias, inclusive tem obras ainda para ser construídas com os recursos oriundos da oposição. Então, nós não somos uma oposição de brincadeira. A gente está trabalhando o tempo todo para desenvolver Itacoaritinga. E quando chegar no poder, a partir do próximo ano, se Deus quiser, e assim for permitido, aí a gente vai ter muito mais força para construir, para fazer e para realizar os sonhos da população de Itacoaritinga do Norte. A gente está encerrando o tempo aqui, uma última pergunta do Ralf, eu vou te dar um minuto para responder, depois nós vamos marcar outros momentos ainda com sua participação aqui. Jânia Arruda, você faz severas críticas ao grupo de oposição, inclusive trata do modo dos operantes, mas foi buscar para ser vice um componente da oposição, inclusive foi vereador duas vezes, foi um maior fiador, se não um dos maiores fiadores da pré-campanha do Lero há quatro anos atrás e coordenador político de Lero na prefeitura. Não é antagônico não essa questão, Jânia? Não, em absoluto, porque ele rompeu com tudo isso, com tudo isso, exatamente pelo que eu disse, porque ele não aguentava mais estar num canto onde só meia dúzia de pessoas mandavam e o povo de Itacoaritinga cada vez, cada vez relegado a um quinto, sexto plano. Batata rompeu com tudo isso e veio, porque Batata pensa como a gente pensa também, não é obrigado que as pessoas sejam do mesmo partido, mas no grupo, no grupo que, os eleitores e no grupo que está no poder, tem pessoas que têm o propósito de desenvolver Itacoaritinga também e nós estamos de braços abertos para receber também essas pessoas. Nós recebemos Batata, recebemos Luquinha da Saúde, recebemos Ronaldo César, Israel das Placas, Nelingaldo da Ambulância, Amaury de Mino, Amaury Soares, Kiko, André Barbosa e tantas outras pessoas que já vieram e eu falei daí tem seis que foram candidatos na ala do prefeito, mas que não concordavam mais com esse tipo de politicagem e que não se pode considerar política, é um tipo de politicagem que vinha sendo feita Itacoaritinga. Romperam com isso, se juntaram a nós para reconstruir, refazer e levar Itacoaritinga ao rumo do progresso, ao futuro. Batata foi meu companheiro na Câmara de Vereadores e em muitas oportunidades ele discordava do prefeito do prefeito que tinha, que era na época do partido dele. Então, isso nós, desde o período que nós estávamos na Câmara, que a gente viveu essa situação. Então, eu acredito que essas pessoas que vieram, vieram por motivos justos e querem nos ajudar a construir uma nova Itacoaritinga. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto, certo? a gente vai ter que chamar a voz do Brasil agora. Te agradeço muito pela participação e vamos ter outros momentos para tratar muito ainda sobre essa eleição 2020. Muito obrigado, Jânio. Nem eu que agradeço. Agradeço a Ralf e agradeço a Luciano. Um abraço grande para todos e para todos que nos assistiram. Muito obrigado mesmo. Conversamos então com o Jânio Arruda, pré-candidato à prefeita em Itacoaritinga do Norte e vamos ter, claro, muitos outros debates ainda assuntos em torno das eleições 2020. Luciano, Ralf, até amanhã. Até amanhã, Ralf, até amanhã, Ney. e a todos que nos acompanham. Boa noite. A você que está sempre conosco, nosso muito obrigado. Voltaremos amanhã às 19 horas. Programa Independente Direto dos estúdios do Santa Cruz Online Oferecimento Viana e Moura Morar bem Ficou mais fácil Nacional Têxtil A malha que você precisa com a qualidade que você quer Via Motos Acelerando com você Clínica Santa Ana Especializada em cuidar de você Satex Têxtil Distribuidor exclusivo das malhas Grantex Porfírio Calçados e Espaço do Calçado Sign Digital Comunicação Visual Mercadão O Supermercado da Cidade JCL Casa e Construção Fácil de chegar Melhor para comprar Auto Pronto A mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz Rede. Rede.com Você Digital Tchau 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 Tchau